Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A satisfação dos passageiros com os aeroportos do país alcançou nos primeiros três meses deste ano o maior índice da história. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Mais de 90% dos passageiros fizeram avaliações positivas sobre a infraestrutura do setor aéreo. Em uma escala de 1 a 5, a nota geral dos aeroportos ficou em 4,34 pontos. Quase 14 mil consumidores participaram do levantamento. O aeroporto de Curitiba, no Paraná, é considerado o melhor do país. Símbolo da expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro no século XVII, o Parque Nacional dos Guararapes, localizado na região metropolitana do Recife, vai ser reformado. O anúncio foi feito hoje durante uma cerimônia que contou com a participação do presidente Michel Temer. Os Ministérios da Cultura e da Defesa firmaram parceria e instituíram um comitê interministerial para revitalizar o Parque Histórico Nacional dos Guararapes, em Pernambuco. Inicialmente, 5 milhões de reais já estão reservados para o projeto. Criado em 1971, o Parque Histórico Nacional dos Guararapes é tombado pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O parque tem 4 mil metros quadrados e entre 1648 e 1649, o local foi palco de um dos mais importantes episódios da história nacional, a Batalha dos Guararapes. Foi o confronto final que levou que os holandeses se retirassem do território nacional. Isso foi importante para o Exército, que ali é o nascimento dos Exércitos brasileiros. Aqueles que acreditam se juntaram e expulsaram os holandeses. E é significativo porque permitiu a unidade nacional. E no caso do Parque Guararapes, é um pouco o início da história do Brasil. Foi assinado também o ato para a construção em Brasília de um memorial para os combatentes brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial e túmulo do soldado desconhecido. Segundo o ministro da Defesa, as obras vão custar 2 milhões e meio de reais. Praticamente nenhuma nação do mundo que participou da Segunda Guerra, daquela luta contra o nazifascismo e pela paz, pela liberdade e pela democracia, deixa de ter um memorial na sua capital, daqueles que lutaram e dos que vivos permanecem e que participaram dessa luta. Os generais Eduardo Dias da Costa, Vilas Boas e Marco Antônio de Farias foram condecorados com a medalha militar de platina pelos 50 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro. O presidente Michel Temer destacou a dedicação dos militares à vida pública, à garantia da paz e ao respeito à história do país. As forças armadas, elas exercem um papel extraordinário, estão preparadas para a guerra, mas elas representam, enquanto esta não vem, esperamos que nunca venha, ela representa precisamente o sintoma da paz, ela é a garantia da paz, porque ela se baseia na ideia de disciplina, de hierarquia, de respeito absoluto às tradições da nossa história e do nosso país. Michel Temer lembrou ainda que todas as vezes que solicitou a presença das Forças Armadas para reforçar a segurança nos estados, foi prontamente atendido. Quando solicitei o apoio para esta atividade relativa à segurança pública nos estados, que estava ultrapassando as fronteiras territoriais e as fronteiras jurídicas do conceito de autonomia estadual, não houve um titubeio sequer. Imediatamente se disse, conte conosco para aquilo que for necessário. Completa cinco anos a Lei de Acesso à Informação. A medida trouxe mais transparência na aplicação do dinheiro público no país. Com a lei, qualquer cidadão pode ter acesso às informações dos órgãos federais, estaduais e municipais. Nesses cinco anos de implantação da Lei de Acesso à Informação, foram feitos 492 mil pedidos. Desse total, 98,85% obtiveram respostas num prazo médio de 14 dias. Alguns pedidos de acesso feitos entre 2012 e 2017 tiveram repercussão, como o caso da estudante de jornalismo da Universidade Federal do Paraná, Debra House, que solicitou os nomes dos bolsistas entre 2011 e 2015 daquela instituição de ensino superior. Depois do pedido da aluna, foi possível descobrir uma fraude de desvio de dinheiro público da ordem de 7 milhões e 300 mil reais. Tudo começou em 2014. Quando eu entrei no portal de transparência, eu não conhecia a Lei de Acesso. Foi um acidente mesmo. Eu entrei no portal de transparência, fiquei meio perdida. E, de repente, eu estava vendo os elementos de despesa da Universidade Federal. E eu resolvi ver os elementos de auxílio financeiro a estudantes e auxílio financeiro a pesquisadores. E eu achei valores acumulados no ano muito acima da média regular de um pesquisador acadêmico, de um aluno. E, a partir daí, eu comecei a pesquisar essas pessoas, o que elas faziam na universidade, qual era a relação delas, que pesquisas elas faziam. A resposta da CAPES já foi super... foi assim... eu nem imaginava que ia ser tão rápido. A Lei de Acesso à Informação vale para os três poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O Ministério da Fazenda recebeu a maior quantidade de pedidos via Lei de Acesso à Informação, com 31.872, seguido do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, com 29.864 pedidos, e da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, com 20.166 pedidos. Os avanços são muitos nesses cinco anos, as coisas estão bem estruturadas. Eu acho que se a gente conseguir levar essa lei para os estados e para os municípios, nós vamos ter, cada vez mais, uma participação social maior, uma melhoria da aplicação do recurso público no país. E nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho